eu não lembro eu só quero matar você quer ver então lá na minha caixa quem sabe qual é a minha casa a toma toma vai no restaurante com ele aí o me acordei gente tô acordada tô sentada ai acho que a coisa eu tô acordando calma oi gente vocês não sabem o madara sabe como é que o que é 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 a a gente vai é é é é O que é isso? Eu vou te pegar Mata! Mata ele! Mata ele! Mata ele Sério que tu usou o ded... Sério que tu usou agora o ded de rádio? Sim, pra mim chegar primeiro Precisa dar um logo e a gente não acertava Eu tô branca aqui E ela sabe bem quem ele vai Eu tô com condição Agora eu tô com condição Eu vou trocar o ded de rádio Ah não! É que zeu Não, ela acaba na pallet Socorro! Não tem pallet não? Foi quebrada a pallet? Aqui é o demônio! Ah, perdoa Fui eu! Eu tô doente! Me deixa Vem cá Rafa! Vem cá Rafa Deixa eu... Ele deu o desconecto, ele deu o desconecto. Por que? Por que? Ele salvou você. Eu acho que ele tá puto. Tu acha que é o Hulk? Tu acha que é o bot? Eu acho que é o bot. Eu acho que sim. Socorro! Vamos embora. Vou deixar vocês. Olá, quem é o Blue? Ele tá com... Ele tá com... Aquela habilidade lá que tranca o... A flashlight. Que ele reduz. Não usa o que? Não usa a senha. Não usa a senha. Não é não. Ele tá com medo. Ele errou. Olha o killer. Desgraçado. Ai, gente. Sabe... Eu tô fazendo, tô fazendo. Sabe por que que eu tava dormindo na partida, gente? Por causa do remédio. A gente virou o killer agora. A gente virou o killer agora. A gente virou o killer agora. Um assalto, passa o killer. Oi, coração. Tô jogando agora. Calma aí. Um assalto, passa o killer. Rápido, rápido, rápido. O killer tá vindo. Passou o killer de sal. Ele tá fugindo da gente, é sério. Ele tá fugindo da gente. 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 Dá pra vocês virem me furar, por favor, de fazer gerador? Eu vou ficar bem feliz. Eu, é, é sim. Eu não quero fazer uma grada. Eu não vou fazer um gerador essa foda. Só posso ter um gerador. Oi? Meu Deus! Vocês me deixaram morrer. Eu coloquei o borne. Agora que me lembrei o nome da minha idade. Eu tenho a minha amnésia. Eu tenho a usar em mim. Nossa, ele não vai deixar pra vocês me pegarem. Ele tá muito bravo. Tá bom. Beijo. Seria feliz. Ficaria feliz. Vai coração. Me levanta, me levanta, me levanta. É só clicar em mim. Não. Clica em mim. Clica. Isso daqui a gente segurava um e feitava em fogo mais rápido. Vai. Clica coração. Eu tô, eu tô agasta. Eu tô agasta. Ui. 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 É maravilhoso. Vamos. Vamos. Vamos lá gente, fazendo gerador Depois amigo, espera só um pouquinho que a gente está jogando, calma aí Tá, vamos fazer o gerador gente, Caio, faz gerador Caio, só um pouquinho coração que eu estou gravando, por favor Olha, senta ali aí, o Caio vai morrer, alguém precisa vir aqui junto com ele Deixa ele ir lá, arrasta para deixar ele ali Tá Nossa, o Caio vai morrer gente, vai, deixei, deixei doente mesmo Tô aqui Deixa eu te curar por causa que... Corre, corre, lá fica o demônio, lá fica o demônio Vai, vai, por aqui, cura, cura, cura Cura um pouquinho Deu, eu vou lá fazer gerador Agora corre Tony, deixa a puxinha para mim A Rafa, me cura rápido, é meu último gancho Tá Tô Tô Vai, 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 vai... Vaza Tipo Vaza 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 Cara, eu laguei Eu tô lagando, calma Calma que eu tô lagada Calma, calma que eu laguei, eu tô parada Chegou quase Foi quase Ele tá batendo em mim, que eu retardo Eu tenho Vem, vem, vem Ele errou o time Ele errou o time Ele chutou o time Por que? É, eu tava atrás do Biel Tava atrás do Biel Deixa eu ver o meu Ih, pega uma ticure Olha a... Olha a cabeça Da Rafa, não Do... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não fala nada Então Só O gerador tá 30, gente O gerador O gerador tá 30 Ouviram? Tá 50 o gerador Tá 60 Tá 60 Tá 60 Aguentem que tá 60 70 70 70 70 70 75 80 Ó Posso Posso terminar Posso terminar Posso terminar Terminei 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 Ai meu Deus Agora a voz de todo mundo morreu Eu tava alagada A voz de todo mundo Ai Eu não vi ele Ai meu Deus Eu achei uma moeda Uma estrelinha Tá em cima da moeda Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai 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 A escotilha tá aqui Aonde? 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 Se abaixa Se abaixa pra mim Vê a escotilha Aonde? Onde que tá a escotilha? Faz uma edge Faz uma edge Enquanto eu Então Segue O Rafa Ele vai arrancar você no canto Você me segue Tá Onde você tá amor? Ai então né Eu tô meio hit Abre 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 a hit Não tá aberta a hit Meu Deus O portão da esquerda tá aberto O portão da esquerda tá aberto Abre Corre pra frente Ué O portão não tá aberto Eu não tô achando Aonde? Me leva Me leva Abiel Não sei onde é Só segue Só segue Ai eu vou cair Errou a serra Ele errou a serra Ele bateu de cara Ah não Vou embora Vou embora Pode ir Vai 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 embora Vai embora Vai embora Vai embora Dá pra salvar Ou ela tá vendo Pelo menos Salva a carinha Eu tô indo embora Ah socorro Jesus que que foi isso Que partida foi essa Jesus Cristo Meu Deus do céu Que foi isso que aconteceu Jesus amado Meu Deus Que foi isso Eu tenho que ter gravado O que fizemos Voltei com ele Oi Fale coração Nossa Eu não acredito Foi maravilhoso Tu gravou Tu gravou Eu espero ter gravado Calma só um pouquinho Que eu vou ver Fala Fala que você grava Essa parte Aê É